Vou lhe falar das andanças da vida Dificuldade e tantas lidas Que você pensa em parar E não encontra paz nem solução E aflita o coração Não consegue se alegrar Existe um que morreu Três dias depois reviveu E ele está do seu lado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Pra tua vida ele é direção E toda hora te estende a mão Jesus muda o teu viver Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Nessa partida vamos se alegrar Que a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver Existe um que morreu Existe um que morreu Três dias depois reviveu E ele está do seu lado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Pra tua vida ele é direção E toda hora te estende a mão Jesus muda o teu viver Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Com certeza pode crer Nessa partida vamos se alegrar Que a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver Nessa partida vamos se alegrar Que a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver 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 Amém